Eu nasci na capital de São Paulo, plena metrópole e cresci nesse ambiente achando que é um mundo esse, cheio de carros, cheio de trânsito, cheio de poluição, correria para todo lado, ansiedades, pressões. E quando a gente vai percebendo e conhecendo outras realidades, a gente percebe que a gente está inserido na caverna de Platão. Você conhece a alegoria da caverna de Platão? Você pode buscar na internet, depois ler completo, mas para um resumo e para aplicar o contexto do que a gente está falando, imagina pessoas presas numa caverna onde esteja a luz, um fogo projetado atrás e aqui na frente só o reflexo da sombra, as pessoas acorrentadas. E de repente um desses que está ali, viveu a vida inteira ali, todos viveram a vida inteira ali, consegue sair, escapar da caverna e vai para o ambiente externo e começa a ver toda a natureza, os brilhos do raio de sol, as árvores, a água, uma cachoeira, consegue entender que o mundo da caverna era completamente diferente das possibilidades que o mundo também oferecia, apesar do mundo da caverna também ser um mundo. E aí ele vai ficar maravilhado com aquilo, quando retorna as pessoas não aceitam e tem uma série de consequências, porque quando você confronta o pensamento estabelecido da sociedade, quando diz, é dessa forma, é desse jeito, eu sei, eu conheço, eu aprendi, minha religião me disse tal, o meu professor me disse tal, os meus pensamentos são esses, quem confronta, quem questiona, está comprando uma série de inimizades de pessoas que não estão dispostas a sair dessa caverna. E eu por um momento saí, já adulto, claro que a gente sempre saía, eu viajava, você conhece outros lugares, mas depois aquilo foi me angustiando, porque tirou, de certa forma, a possibilidade de eu ter esse contato com a natureza. E daí, todas as consequências do que eu podia usufruir como pessoa. Não significa que se você está numa metrópole, que você está em um ambiente assim e é ruim, você deve sair urgente, vá para a natureza. Eu diria que se você pudesse, é claro, é o ideal. Mas não é o ambiente, necessariamente, que faz um efeito sobre você, e sim as conotações dos efeitos que você acredita diante dos conceitos que você construiu, é que vão determinar o tipo de impacto que você tem, o tipo da sensação que você absorve, o tipo da reação que você expressa. É você. São as suas construções, são as suas, os seus condicionamentos, são as suas formatações que determinaram que você seja desse jeito e pense desse jeito. Mas isso pode ser quebrado, isso pode ser desconstruído, porque não existe nada de absoluto que está ali enraizado em você, para que você, a partir dessas construções e desses conceitos, acredite de forma tão plena que essa é a realidade. Essa é a realidade em que você está inserido ou inserida e essa é a realidade que você aceitou construir, a partir das percepções que foram construídas em você. Se você sempre enxergou sombras, você acredita que o mundo é de sombras. Se você sempre enxergou a natureza, você acredita que o mundo é só de natureza. Então, quanto mais você puder desconstruir e, de certa forma, não se levar tão a sério, não achar que seus pensamentos são tão absolutos, você tem a razão plena do conhecimento existencial e todo o seu intelecto constrói o mundo, a gente acaba percebendo que a gente é muito pequeno diante da totalidade, de tudo o que é, já que aqui a água, as pedras, as árvores, o verde, o sol e todos esses essas partículas têm elementos da minha própria composição. Eu consigo, na natureza, perceber a minha interação elementar em matéria de física de partículas, em matéria de átomos, como a minha construção se relaciona a tudo isso que está aqui. Como a minha construção é de tudo isso que está aqui, parcialmente, fragmentado, gradativamente, amplificando uma matéria ou outra para que eu, a partir daí, absorva mais ao determinado entendimento, reações químicas que promovem prazer, que promovem dores, que promovem desconstruções ou construções, pesos, levezas, que o cérebro vai se adequando, a mentalidade vai se acostumando e se habituando a ter sempre determinadas reações. Mas, na medida do possível, quando você puder estar em um ambiente e que te proporcione nada, além da tranquilidade pacificada que a natureza te proporciona, faça um exercício de conseguir estar mais próximo de você. Você pode fazer esse exercício dentro do maior trânsito que houver, do carro, dentro do congestionamento terrível, e o exercício pode ser o mesmo. Mas, é claro, que os mecanismos, as ferramentas que vão te possibilitar exercer uma reflexão mais aprofundada e mais conectada com a sua própria essência, já que ansiedades, pressões não vão estar ali, se você estiver em um ambiente em que a natureza possa falar e você possa escutar os sons dos pássaros, das pessoas, das águas, de todos os elementos que estão em volta. Você consegue chegar um pouco mais próximo de você. E chegando um pouco mais próximo de você, você também tem a possibilidade de começar a entender tudo que está à volta e todos os que estão à volta, cada vez mais. Porque esse você observado, pensado e refletido, já não é um você tão predominante e tão pleno de convicções e de identidades que se tornam tão absolutos para que você leve tão a sério e acredite que você é o único centro e paradigma de todo o universo. A gente vai se apequenando na medida em que a gente se junta a todo o contexto. A gente vai se distanciando da identidade formatada anteriormente, já que os contextos eram muito artificializados. E conforme você se aproxima dessa natureza, a sua possibilidade de estar mais em contato com você vai crescendo, a sua capacidade de atenção, de observação e de percepção. Que seja um exercício e que você possa fazer aos poucos, quando puder, sem gerar ansiedade, sem gerar problema com isso. Mas um dia você vai poder. Em algum momento você vai lembrar. E é que seja exercido, que seja aperfeiçoado ou que seja promovida essa capacidade de encontro com você mesmo. Ou com você mesmo. Que não é nada tão absurdo, tão sobrenatural. É o essencial, é o básico, é o humano, é o natural. E você pode, aos poucos, se encontrar. Desde que você queira, desde que você esteja atento ou atenta, desde que você esteja presente também.